Mesmo sendo um ano atípico, comprimido por eleições e a Copa do Mundo de Futebol, também tivemos um primeiro semestre aqui no Senado Federal e no Congresso muito produtivo, até pela qualidade dos projetos aprovados. Entre eles, podemos citar o que disciplina a desmontagem de automóveis, o que estabelece normas para a eleição, o que abre crédito para o FIES, o que permite profissionais de saúde das Forças Armadas acumular cargos públicos, o que exige manifestação de órgão normativo para fechar escolas indígenas de campo e quilombolas, a indenização para os soldados da borracha, guardas municipais, o marco civil da internet, ferramenta indispensável na atualidade, e a PEC que vai universalizar a Defensoria Pública para que todos tenham acesso à justiça, e a PEC dos agentes de trânsito, ontem promulgada aqui pelo Congresso Nacional, que vai contribuir para reduzir nossas estatísticas de acidentes e mortes.